Bom, pessoal, vamos continuar aí com a nossa aula de produção de texto. E eu disse pra vocês que nós íamos fazer a página 188 e a página 189, tá? Na página 188 e na página 189, é quase que uma continuação da interpretação de texto, lá do texto do sapo contente, tá? Então, esse texto aí é uma fábula. Então, hoje nós vamos falar aí em produção de texto, uma narrativa de uma fábula, tá bom? Como construir aí uma fábula narrativa, né? O que vocês precisam fazer aí? Bom, lá na página 188 do nosso livro, está dizendo assim, O texto, o sapo contente, é uma fábula. As fábulas estão diretamente ligadas à ideia de falar, narrar histórias. Seu foco é o ensinamento de algo que está normalmente ligado à moral. Nas fábulas, é muito comum encontrar animais com características semelhantes às características humanas e reais. É comum também apresentarem dualidade, ou seja, as crianças, ao lê-las, nem sempre conseguem identificar a moral que é apresentada e um adulto consegue. Então, quando tem aí essa dualidade, né? Que quer dizer as duas coisas, pode ser que uma criança não consiga entender, né? Qual é o significado da moral da história em um adulto, sim, ou vice-versa. Porque também pode acontecer de um adulto não entender aí qual é a moral de uma história, tá? Então, lá na historinha do sapo, né? O sapo contente, tem uma moral naquela história. Qual é a moral daquela história ali? O sapo diz pra onça o quê? Que a onça deveria se conformar com o que ela tem, com o que ela é, e não querer ser algo que ela jamais poderia ou conseguiria ser, né? Que a gente acaba tendo que se conformar com as coisas que a gente tem. Então, às vezes a gente quer coisas que não estão ao nosso alcance ter, ou que não estão ao nosso alcance ser. E a gente quer muito, quer muito, quer muito, e acaba fazendo muitas coisas erradas pra conseguir certas coisas. como, por exemplo, humilhar as pessoas, deixar os nossos melhores amigos de lado pra poder ficar com outros que nem são nossos grandes amigos só porque eles têm uma condição melhor, ou que eles têm algo que a gente precisa, que a gente queira, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado com relação a isso aí. Então, as histórias, as fábulas, né? Elas vão trazer pra gente moral aí de alguma coisa da realidade. As fábulas, geralmente, são histórias contadas usando animais. Por isso, são fábulas. E aí, a gente entende que as fábulas, né? Por elas usarem animais, elas são chamadas de fábulas porque nessas histórias os animais falam. Então, foi o que foi dito ali em cima, né? Na explicação do texto. Geralmente, as características aí desses animais nas histórias de fábulas são características humanas e reais. Parece muito que eles são pessoas. Animais que deveriam andar sobre quatro patas andam sobre duas patas. Animais que deveriam voar não sabem voar. Aí os animais usam roupas, né? Como as histórias que a gente conhece, os três porquinhos, um belo sorriso, entre tantas outras aí que a gente conhece que são fábulas. Onde os animais falam, os animais vivenciam coisas que somente os humanos viveriam. Tá bom? Então, assim, essas histórias são fábulas, né? Porque elas usam os animais. Os animais têm as características parecidas com as dos humanos. O que é preciso vocês fazerem na página 188? Ó, vou mostrar pra vocês. Não tenho respostas para essas, nem sugestão de resposta. Tudo resposta pessoal, tá? Quando é resposta pessoal, é você que tem que dar a sua resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, tá dizendo assim, escreva a resposta de cada pergunta a seguir para planejar a produção de uma fábula. Na página 188, você primeiro vai responder essas perguntas que estão aí. Depois você construir a sua resposta lá, ou a sua fábula lá. Letra A. Quem são os personagens? Quem são os personagens da sua história? Tia, eu posso usar a história do sapo e da onça? Pode, tá? Até porque na página 139, está pedindo para você reescrever aí um novo final para a história do sapo. Então, você pode também usar aí na 188 o sapo. Caso você não queira usar a história do sapo, você pode construir outra, não tem problema, tá? Mas na 189, você vai ter que fazer sobre a história do sapo, certo? Então, na letra B. Os personagens apresentam comportamentos parecidos com o comportamento das pessoas? Exemplifique, não é explique. Exemplificar é você dar exemplos. Se na sua história os animais forem ter características ou comportamentos parecidos com o comportamento humano, você tem que dar um exemplo escrito aqui, como será essa característica, como será esse comportamento desse animal, tá? Na letra A, você vai dizer quem são os personagens da sua história. Na letra B, você vai dizer se eles têm características ou comportamentos parecidos com os humanos, das pessoas, e vai dar um exemplo, tá? Na letra C, onde se passará a sua fábula? Onde vai acontecer a sua história? É numa floresta? É numa praia? É num parque? É numa praça? É na sua casa? É na escola? É na lua? No universo? No sistema solar? Você vai decidir onde vai acontecer a sua fábula. Mas aí você vai decidir e vai escrever aí, certo? E a letra D, diz assim, quais são os acontecimentos que ocorrerão na sua fábula? Aí você vai dizer pra mim aí, quais são aqueles acontecimentos que você quer que aconteçam, né? Se vai ter uma guerra, se vai ter um salvamento de uma princesa, se vai ter super-heróis, se vai ter... Não sei, você vai pensar, tá? O que você quer botar na sua história aí? E na letra E, qual é a moral do texto que você vai apresentar? Agora escreva em seu caderno sua fábula a partir das suas respostas. Então, tudo que você respondeu na letra A, B, C, D e E, na página 188, você vai escrever a sua história no seu caderno de português. Depois que você escrever a sua história todinha, lá no finalzinho, você vai responder a letra E. Qual é a moral da sua história? A sua história tem que ter um final que tenha uma moral, um ensinamento, tá? Lembra que todas as fábulas têm uma moral, ela vai ter um ensinamento aí daquilo que é real. Na página 189, a fábula Sapo Contente é uma história que reflete o princípio humano da alegria interior. Reescreva o final da fábula de acordo com o que você já sabe sobre fábulas. Aí, agora você já sabe que as fábulas, elas trazem pra gente um ensinamento, né? Que os animais ali, eles têm características humanas. Você vai reescrever um novo final, vai ler lá como aquele, e você vai recontar o final da história de outra forma, com as suas palavras. Você vai inventar um novo final pra aquela história do Sapo Contente e vai escrever aí nesse espaço, tá? Então, tenha uma boa produção de texto, caprichem, pensem bem antes de escrever. Pede alguém pra ler pra você antes, pra ver se tá tudo certinho. Presta atenção nas letras, presta atenção nas palavras, pra não escrever nada errado. Mais uma vez, eu já disse pra vocês algumas vezes lá na escola, não sei se eu já disse em algum vídeo, se não disse, vou dizer agora. Na dúvida de como escreve uma palavra, pergunta. Não é feio você perguntar como escreve uma palavra. Feio é você escrever errado e deixar errado, pra todo mundo ler o errado, tá? Tá com dúvida de como escreve? Ah, eu quero escrever bom dia, bom dia. Eu não sei se é com M, é só um exemplo, tá? Eu não sei se é com M, se é com B maiúsculo. Pergunta a alguém, aí alguém vai dizer pra você. Bom dia. Se estiver finalizando alguma coisa ou iniciando alguma coisa, vai ter que ser com letra maiúscula, se tiver no início, se tiver no final, por exemplo, de um bilhete ou de uma carta, também tem que ser com letra maiúscula, porque você deu o ponto na carta e lá embaixo você deu o bom dia. É com M e aí depois tem um ponto de exclamação, porque bom dia é uma exclamação, tá? Então, você pergunte a alguém como que escreve. Não escreve errado. Não é feio você tirar a sua dúvida. O feio é você deixar errado, achando que tá certo, tá bom? Então, ó, a tia tá aqui pra vocês precisarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem lá no chat, tá? E até amanhã na nossa aula de matemática e artes, certo? É, só isso mesmo. Então, até amanhã na nossa aula de artes e matemática. Fiquem com Deus, tenham um bom descanso. Até amanhã, bom trabalho. Escrevam com atenção, peçam alguém pra ler seu texto pra saber se tá certinho. Fiquem com Jesus. Beijo! Tchau, tchau. Obrigado.